Abre a Cristo o seu coração Tu deve entender que Ele pode ajudar Tu deve entender que o Salvador O teu sentido, a crescer Tu provará o seu grande amor Ele conhece em mim o seu coração Não deis ali no mim, pois, ó retentor A tua taia de todos os céus Ele no céu ouvirá teu clamor Tudo entender, ó Filho de Deus Tudo entender, ó Salvador O teu sentido, a missão Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Obra perfeita procura fazer Tem paciência na luta e na dor Cristo é contigo e Ele é poder Tudo entender, ó Filho de Deus Tudo entender, ó Filho de Deus Ele conhece em mim o teu coração Amém 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 Amém